Mais de 20 milhões de reais vão ser repassados por ano para 9 unidades de pronto atendimento 24 horas. As UPAs vão ser instaladas em 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Mato Grosso. Juntas, elas vão atender quase 3 mil pacientes por dia e terão cerca de 150 leitos.